E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um review de jogo digital, vamos falar da versão de Bloodball para computador, que é um jogo de miniaturas que há muito tempo já está na versão 2 do jogo digital, foi adaptado para jogos eletrônicos e meus amigos, é sensacional, é uma das melhores adaptações de jogos de tabuleiro para versão digital, beleza? Mas antes disso, deixa eu dar um recado rápido aqui, hoje é o último dia para você virar apoiador do Aftermath e participar dos sorteios de agosto, esse mês tem sorteio para todos os níveis e se você for nível compad ou nível brother, você participa de um sorteio de um Kingsburg 2ª edição e de uma bolsa irada a dar turnos para você poder carregar seus jogos de tabuleiro com tranquilidade, cabe em três jogos de caixa básica ali dentro, é sensacional. No Instagram do Aftermath tem um monte de foto com a bolsa, corre lá para você poder dar uma olhadinha. Eu também quero agradecer aos 70 apoiadores do canal que apoiam o Aftermath mensalmente e fazem o conteúdo do Aftermath ir para o ar duas vezes por semana. A Estante 42 que arruma os jogos bacana para a gente poder sortear aqui no canal, é uma loja física na Tijuca, é uma loja online também que você pode ir no site deles que está na descrição do vídeo e ir lá comprar o seu jogo e entrega em todo o Brasil. E também nossos amigos da Turnos que todo mês fortalecem o Aftermath, porta-dado de couro que não rasga, é sensacional. A bolsa madeira que a gente vai sortear aqui foi eles que arrumaram, eles fazem essas camisas aqui ó, maneiríssimas com relação a jogos de tabuleiro. Na descrição do vídeo tem um link para Turnos também, vai lá dar moral para quem dá moral para o Aftermath. E qual é a pegada do Bloodball, cara? O Bloodball é um jogo de futebol americano em fantasia medieval, no ambiente de fantasia medieval, que é o universo do Ohammer Fantasy. Então você vai ter time de anão contra humanos, contra orques, contra elfos, scavens contra o Kislev, que é tipo uma facção nórdica. Enfim, é um jogo com um monte de raça. Então vamos para o próximo bloco, onde eu mostro o gameplay do jogo, mostro as raças que o jogo permite, e depois eu volto com as considerações finais. Então vamos lá, galera. Aqui é o menu do jogo do Bloodball. Tem o modo de campanha, jogar uma liga, que é onde você monta uma liga para jogar com seus amigos, eu tenho aqui uma liga da Fiel. Jogar uma partida amistosa, os desafios, eles têm umas coisas para você completar dentro do jogo, né? Ele vem aqui, ó, falar para você fazer uns objetivos e tal, enfim. Nada aqui, nenhum outro jogo não tenha. Vou voltar aqui. Aqui é para administrar os times e as ligas, que você toma conta. Eu tenho dois times, os gigantes da colina e os bolados da barreira. Esse aqui, se eu não me engano, eu estou jogando uma liga. E esse aqui eu criei só para ficar, para poder jogar contra o computador. As ligas que eu participo, tem aqui as ligas da Fiel. Nem sei qual é o que eu estou tendo que jogar agora, mas enfim. Então aqui, ó, você pode criar um time seu. Você tem que vir aqui primeiro para poder criar o seu time. Aí você vai escolher qual é a raça que você tem. Tem o humano, o orc, anões, os scavens, tudo do universo do Blood Ball e do Warhammer Fantasy. Quem não viu, tem review do Blood Ball Team Manager, onde você administra um time desse. Bretônia, Caos, o de Elf, tem uma galera aqui, meu irmão. É muito maneiro. Sacou? Você escolhe o time que você quer montar. Eu vou cancelar e vou abrir aqui o meu time, o gigante da colina. Sacou? Aí ele tem todo o seu time, tem um roster do time. Para você saber quem é que já evoluiu. Tem uma galera aqui que já passou de nível. Aí eu já coloquei umas habilidades extras neles. Está bem maneiro, bem bacana de se jogar. Eu vou jogar aqui uma friendly match local. Só para mostrar para vocês como é que funciona o jogo. Eu vou jogar com o meu bolado da colina. Não, vou jogar com o gigante da colina contra um personagem daí. De preferência do mesmo nível. Vou pegar aqui o Dynamo Xlave, sensacional. Alusão ao time de futebol que existe, de verdade. Então aqui, vou jogar contra eles. Next. Duração do turno de dois minutos. Nível 1. Nível 1. Vamos jogar aqui na colina histórica. Quick match. Jim, eu estou muito emocionado. Mas vamos nos manter juntos. Vamos nos manter juntos. Vamos jogar com o bloodbrew. Vamos jogar com o bloodbrew. Bem-vindo de volta, esportes. Jim Johnson e Bob Buffett aqui. Um time é obviamente mais habilidade do outro. É difícil. Eu vou defender. É por isso que essa equipe está especializada em jogar. Eu vou defender. Aí eu posso montar aqui a estratégia que eu achar melhor. Eu vou manter assim. Eu vou manter assim. Confirme o setup. Vamos lá. Aqui eu defino onde eu vou chutar. Vou chutar aqui. Jogar a bola o mais longe possível. Aí sempre rola uns eventos aqui, ó. Vários sofreram um... Esse cara já machucado. Eita. Já caíram machucados. A bola caiu lá. Sorte que não caiu fora do campo. Senão ela ia para a mão de um cara deles. E é por turno. O jogador joga o seu turno. O outro joga o dele. E se você passar perto, né? Nos quadrados adjacentes ao jogador. Você pode dar o tackle. Vai ficar melhor para vocês verem quando chegar na minha vez. Se você perder a bola, né? Ou se você tomar um tackle. O seu turno acaba. Sabe? Então você tem que ficar bem ligado. Nas jogadas que você vai fazer. Vai tentar. Vai dar o resultado. Ele pode escolher o resultado. Ele não vai deixar ele alone. Beleza. Agora sou eu. Esse cara não pode levantar que ele está machucado. O cara está lá atrás. Então eu tenho que me preparar para defender. Eu não sei para onde ele vai correr ainda. Ele está mais para aquele lado. Mas enfim. Esse cara. Tudo que estiver em volta, né? Conta como problema. Então se esse cara se mover para fora. Ele pode tentar dar um tackle no cara. E acabar a partida. O que eu vou fazer? Esse cara aqui também. Eu vou pegar esse malandro aqui. E vou pedir para ele dar uma blitz aqui. Ele vai vir frenético aqui para cima. Ele vai ter um assistido agora. Eu escolho qual é o resultado que vai dar. Posso pegar um desses aqui. E escolho empurrar ele para cá. Eu vou dar follow. Eu vou partir para dentro dele. Show. Aí ele fica livre. Eu vou. Beleza. Não posso mover ele ali. Mas aqui eu posso mover o resto da galera. E eu tenho que ficar ligado. Porque vai ser bem tenso isso aqui daqui a pouco, cara. Eu vou pegar esse cara. E vou colocar ele. Vindo para cá. Para fortalecer a defesa aqui. Esse cara. Eu vou botar ele aqui. Não. Vou botar ele aqui. Botar ele aqui. Para tentar defender. Caso lance para esse cara aqui. Esse cara vem para reforçar aqui. Vai ficar tenso aqui. Mas enfim. Vou tentar fazer alguma coisa com esse cara. Consigo amassar ele. Vou dar um follow. Amasso ele. Vou para cima. E aqui eu vou tentar fazer alguma coisa aqui. Vamos lá. Isso vai ser decisivo. Se eu pegar isso. Eu quebro a cara. Se eu pegar isso. Eu só empurro ele. Eu posso optar por rerolar. Eu vou gastar um reroll meu. Eu tenho três rerolls por turno. Se eu pegar isso. Eu derrubo ele. Porque eu tenho bloco. Então vou pegar isso aqui. Derrubo ele. Beleza. Tem um esquema que é o seguinte. Eu posso pegar o cara e fazer falta. Pegar o cara para fazer uma sacanagem com os outros. Mas eu não vou fazer isso não. Vou deixar do jeito que está. Vou terminar meu turno. Passo o turno para eles jogarem. Vamos ver. Ele vai vir andando aí. Vamos ver qual vai ser. Se ele faz um passe para esse cara aqui é tenso. Mas eles vão se proteger aqui. Eles vão se proteger ali. É bom para quem entende futebol americano. Porque tu começa a ver qual é a formação dos caras. Entendeu? Já sei que eles vão correr aqui por fora. Então eu preciso trazer a marcação para cá que já está longe. Porque os anões eles se movem pouco. É bem tenso. Esse cara ficou em pé. Se ele lançar a bola para esse maluco aqui é um abraço. Acabou o meu turno. Acabou o turno do cara. Agora é o meu turno. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho que melhorar essa marcação aqui. Eu vou pegar esse cara e vou botar ele aqui. Ele vai levantar já vindo para ali. Esse cara eu vou botar ele para cá. Eu tenho que trazer a marcação para cá absurdamente. O Futebol Hero 2 carvedou de como você teve적êntico na marcação que a Fran Bird. Ah ai. Ele tem 83% de chance de chegar ali. Vamos ver se ele consegue. Conseguiu. Porque eu vou querer pegar esse cara e dar uma blitz aqui nele, cara. E esse vem para cá. Agora esse maluco aqui, olha. Vamos dar uma blitz aqui. e isso aqui vai dar para mim vai dar para mim vamos lá jogar ele para fora e vou dar um follow porque os caras que ficam adjacentes dão bônus de defesa isso é importante né isso é importante beleza jogou o cara para fora ali esse cara vai ficar aqui vamos tentar derrubar esse cara aqui consegui eu vou jogar ele para cá vou dar um follow eu vou dar um follow aqui show e esse cara aqui tenta desmagar esse maluco conseguiu eu vou pegar esse cara e vou colocar ele aqui porque ele dificulta ele vai vai me ajudar aqui na hora que eu for batendo esse cara depois e me ajuda na marcação porque agora esse cara vai ficar sem opções ali para passar vamos lá vamos passar o turno para eles vão ver o que eles vão fazer aqui do lado conta os turnos então estão no terceiro turno eu tô indo para o meu terceiro turno ainda estou no segundo turno o cara fez de reverso total correu para o outro lado e agora vai ficar tenso porque eu movi todo mundo para cá ele foi para o outro lado e esse cara subiu de novo esse cara também e eu tenho um bloco acho que só vai me empurrar para trás e aí tá me dá uma porrada e o opa ele vai ter que rolar não rolou tomou dano agora meu amigo agora a chapa é quente e agora é a chapa é quente porque porque esse cara tá aqui eu preciso tirar esse cara da jogada aqui o primeiro que eu tenho que fazer e jogar ele para cá e o bom desses caras do moicano é que eles são meio nervosos então eles podem dar uns berserk é bem bom e não não pode ser brits eu só tenho que botar um stand-up nele para ficar de pé e porque e esse cara tá muito livre aqui ó eu vou ter que dar um jeito de fazer alguma coisa aqui agora e agora meu amigo eu tenho e tenso porque esse cara tem que dar blitz aqui ó e não vou lá agora não e vamos tentar jogar esse maluco aqui dois contra um e aí o follow sempre para ficar marcando o follow ele segue então vai ficar sempre marcando agora esse maluco aqui ó e vem para cá e aí e aí e aí Vou tentar chegar ali, show, porque esse cara vai ter que ser Blitz ali para tentar tirar a bola dele, mas vamos ver como é que vai ficar aqui, show. Como os halflings ao redor do sanduíche. Vamos lá, show de bola, consegui, vou botar o maluco para cá. E vou dar um follow, e eu vou tentar pegar a bola, ele está com a bola, ele vai dropar a bola e a bola vai para lá, show. Não vou fazer nada, final do meu turno. Bem, vou fazer o meu touchdown aqui, ó. Ficou livrinho, vamos fazer o touchdown. Então galera, isso é para vocês entenderem um pouco de como funciona o jogo. As regras são bem parecidas com o jogo original, né, você tem que ter os caras em volta para aumentar o número de dados, né. Agora ele vai mostrar quem está machucado, quem está ferido, quem está fora do jogo. Então, nenhum dos jogadores de knockout parecem ter se esforçado em tempo e o próximo dado. Para o mundo digital, o Blood Ball lá de tabuleiro. Gente, qual é a minha dica, cara? Jogue com a facção que você mais se identifica. Porque cada facção tem um poderzinho, tem uma forma de jogar diferente. Os anões, eles aguentam mais a porrada, porque ele tem armadura. Então, o jogo deles é mais de corrida, com posse de bola e corrida. Quem joga com o elfo, eles são mais velozes, então é o lance de você passar em profundidade, eles correndo para o touchdown. As regras são iguais ao do jogo de tabuleiro, então se você quiser, você pode ler as regras, pegar o manual do jogo de tabuleiro, para ler as regras e chegar lá, malandro, para saber como funciona. E o que eu gostei do jogo? Eu já sou maluco pelo Blood Ball de miniatura. É um dos melhores jogos esportivos de tabletop, com board game, com tabuleiro. A minha nota para ele é 8.8, quase 9. E o do digital vai nessa vibe aí, um 8.5. É um jogo que eu gostei bastante. Eu me divirto jogando. Eu jogo desde o Blood Ball 1, aí eu comprei o 1, causa disso com tudo. Depois comprei o Blood Ball 2 com tudo que tem direito também. O jogo ficou melhor, ficou com gráficos mais maneiros. Então vale muito a pena, é uma ótima opção, para quem não tem com quem jogar jogos de tabuleiro fisicamente falando. E sem contar que o Blood Ball tem um esquema de liga, que você joga online com gente do mundo inteiro. É bem organizado, é bem bacana de jogar. Então você tem sempre alguém para poder jogar contra você. Não precisa ter todos os seus amigos online para jogar. Isso é muito maneiro, é muito irado. A gente tem a Liga da Fiel, que a gente joga toda segunda-feira. E eu estou querendo fazer a transmissão dessa liga via Twitch TV. Então se você ainda não segue o Aftermath lá na Twitch, crie uma conta lá, é como se fosse qualquer outra rede social. E segue o Aftermath IBG. Procura lá, segue a gente, porque a ideia é transmitir ao vivo a Liga da Fiel lá. Aqui pelo YouTube vai acabar vindo algum tipo de vídeo gravado da Liga da Fiel. Mas ao vivo pelo YouTube é meio complicado, beleza? Bem rapazes, a gente vai ficando por aqui, nesse gameplay bacana do Blood Ball. Mais uma versão digital de jogos de tabuleiro de qualidade. Muito obrigado por assistir. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, curte e compartilha para ajudar na divulgação. Assista esses dois vídeos aqui do lado. Beijo, forte abraço, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho